Olá, eu sou Ezequiel Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar de Corte de Névoa e Fúria de Sarah J. Maas. Corte de Névoa e Fúria é o segundo livro da série Corte de Espinhos e Rosas de Sarah J. Maas. Já saiu o vídeo com o primeiro, eu vou deixar aqui no card de informações, caso ainda você não tenha visto, pra você ir lá conferir. E já quero deixar também avisado que, caso você ainda não tenha lido o primeiro livro, não assista esse vídeo que pode conter sim alguns spoilers do primeiro livro, mas já vou também avisando que não tem spoilers desse livro aqui, ok? E nós vamos conhecer no primeiro livro a protagonista principal, a Fúria, uma humana que, por decorrência da vida, as dificuldades da vida, ela se tornou caçadora, porque era a única fonte de renda que ela tinha pra trazer o alimento pra dentro de casa, sua família veio de uma família rica, mas que perdeu tudo, então ela vai começar a viver da caça, ela vai ser aquela pessoa preocupada com a família, mas como vimos no livro anterior, vai ter um acontecimento onde ela, por engano, ela mata um férico, então ela vai ter que viver, né, pra pagar essa dívida, ou pra pagar essa morte, né, desse férico que ela mata enganado, ela vai ter que viver na corte com os féricos, ela vai ser levada pra corte primaveril e vai viver assim nessa corte com Tamile, e aonde ela vai conhecer, aonde ela vai ver que aquelas primeiras impressões que todos os humanos tinham dos féricos, não é realmente aquilo que eles passam, então ela vai começar a conhecer os féricos, e ela vai começar assim a sentir uma aproximação, um carinho especial pro Tamile, esse carinho vai se tornar amor, e aonde vai ser o pano de fundo, né, pra esse primeiro acontecimento dessa série, porque Feire, ela vai ser uma peça fundamental pra quebrar uma maldição que tinha sido lançada na corte primaveril, aonde a Maranta, né, que é a vilã do primeiro livro, ela vai lançar essa maldição, que pra Tamile se livrar dessa maldição, uma humana teria que declarar o amor por ele, mas Feire, ela não vai saber dessa maldição, ela não vai saber que ela é uma peça chave pra quebrar essa maldição, e quando ela sabe, ou quando ela, enfim, descobre que ela pode sim quebrar essa maldição, é meio que um pouco tarde, porque Tamile já vai ter sido aprisionada por Amarantas nas montanhas, então Feire vai ir atrás, né, desse amor, vai ir atrás de Tamile pra tentar salvar. Então, como essa resenha não é do livro Corte de Espios e Rosas, então eu vou passar bem rápido, mas como já vimos também no primeiro livro, ela consegue quebrar essa maldição, só que com decorrência disso, ela é morta por Amarantas, e agora ela vai ser feita por todos os Grã-Féricos, e tem aquele final, aquele final maravilhoso, que eu acredito que todo mundo que é fã dessa série gostou. Aí entra o segundo livro, que é Corte de Névoa e Fúria. Nesse segundo livro, Feire agora vai estar descobrindo as suas habilidades, Feire agora vai estar descobrindo o que é ser Férica, como é ser Férica, agora tudo vai ser novo pra ela. Então o livro já começa com os preparativos, o casamento de Tamile e Feire, só que os leitores já é apresentado um Tamile totalmente diferente, um Tamile possessivo. No primeiro livro a gente meio que já percebe que ele tem um certo tipo de tratamento com a Feire, muito esquisito, mas aqui nesse segundo livro a gente começa a perceber um pouco a mais, porque agora vai ser possessivo, ele vai querer impedir Feire de viver a vida dela, medo de que Feire se apresenta pra outras pessoas. A gente sabe que isso é um cuidado que ele tem pra com ela, mas só que Feire não quer isso. E eu acho que é isso que eu mais gostei neste livro, porque no primeiro livro a gente tem uma Feire humana, uma Feire indefesa, uma Feire sem força, uma Feire que é susceptível a tudo que as pessoas falam, é meio Maria vai com as outras, capaz de sacrificar ela mesmo pelos outros, só que aqui a gente vai ver uma Feire empoderada, uma Feire que sabe o que quer, uma Feire que vai atrás do que quer, uma Feire que luta pra ser livre, uma Feire que não aceita mais receber ordens, não aceita mais ficar atrás de ninguém. Aqui vai ter uma Feire que não vai ser só a Feire, mas vai ser uma Feire poderosa. E assim como nós leitores, começa a ficar um pouco com raiva da forma que Tamie trata a Feire, parece que ela é aquela boneca de louça que qualquer coisa pode quebrar. A gente sabe que ela tá fragilizada com as coisas que aconteceu no livro anterior, mas só que Feire quer respirar, Feire quer andar, Feire quer conhecer, Feire quer ares novos, mas só que ela é constantemente pedida pro Tamie, e é aí que entra Rissand. Se você ler o livro anterior, você vai saber que lá nas montanhas, quando o Amaranta estava aprisionando o Tamie e estava tendo aquela batalha com o Feire, ela vai ter feito um pacto com o Riss, e esse pacto era de todo mês, ela teria que passar uma semana na corte noturna. Só que você percebe que no decorrer do livro, no começo, Riss não vai atrás de Feire, Riss não vai cobrar essa promessa que Feire havia feito, esse pacto com Feire. Só que ele percebe, ele sente tudo que Feire sente, então ele resolve cobrar essa dívida e vai e leva Feire pra corte noturna. E no primeiro livro, a gente é apresentado a essa corte noturna, não é apresentado esse grão férico, Rissand, como uma pessoa má. E Feire tem esse medo, quando ela chega lá, assim como a gente, no começo do livro, a gente vai ter meio que esse receio de a qualquer momento Riss fazer alguma coisa de mal com o Feire, mas a gente percebe que aquilo tudo é fachada, a gente percebe que aquilo tudo é pra ele se apresentar, porque a corte dele tem sim que ser apresentada como a corte mais poderosa, então ele precisa de passar essa imagem de ruim, essa imagem de perigoso pra outras pessoas, e a gente vai perceber que esse Riss que é apresentado no primeiro livro é totalmente diferente do que é nos apresentado aqui no segundo. Feire então vai estar agora na corte noturna, e lá ela vai poder exercer os seus poderes, ela vai poder conhecer os seus poderes, porque Riss dá a ela a autonomia pra ela ter treinamento, ela vai agora, vai aprender a ler, é uma coisa que ela não sabia no primeiro livro, e ela precisou muito disso em uma das batalhas no primeiro livro, se não fosse Riss, ela não teria nem passado essa batalha, por causa que ela não sabia ler, e aqui Feire vai começar a fazer amizade com algumas pessoas da corte noturna, e Feire vai ter que tomar uma decisão, ela vai ter que decidir a qual lado ela vai ficar, ela vai ter que decidir o que ela quer na vida dela, e essa decisão vai ser crucial pra nossa história, porque vai sim ter outra maldição que vai ter que ser quebrada, e por incrível que pareça, é Feire que vai ter que quebrar essa maldição também, só que ela precisa tomar uma decisão, ou ela volta pra corte de Tâmile e faz o que ele quer, ou ela fica na corte de Rissa, de uma pessoa que ela odeia, ou ela acha que odeia, e enfim tem sim a sua liberdade, gente, é um livro que te prende do primeiro a último capítulo, com certeza, eu acredito que todo mundo que já leu um livro dessa autora, sabe que ela escreve muito bem, e a leitura dela é fluida, e aqui ela vai construir muito bem Feire, no primeiro livro deixou um pouco a desejar, eu acredito que Feire, apesar dela ser corajosa, mas a autora nos apresentou ela como uma pessoa fraca, porque é uma pessoa que vai, toma decisões acima do que as pessoas querem, mas nesse livro aqui não, nesse livro aqui ela vai mostrar que Feire sabe sim tomar as suas decisões, e toma decisões certas, eu acredito que as decisões que Feire tomou neste livro, vai sim se estender para os próximos livros que vão ser lançados nessa série, e o que tem pra nós leitores aqui neste livro, é saber qual lado que Feire vai ficar, é saber o que que Feire vai escolher, e ver se ela vai conseguir impedir que este mal venha a solar, né, agora ela não é mais uma humana, então o que acontece no mundo dos féricos atinge ela também, e ela também não pode dar as costas para os humanos, porque ela tem parente, né, as irmãs dela é humana, então ela fica nessa divisão, ela tem que defender os féricos, ela tem que defender os humanos, então ela tem que impedir que essa barreira, que desde o primeiro livro, né, eles estão querendo que se rompe, o que tem pra nós é, será que ela vai conseguir impedir, enfim, neste livro, será que ela vai conseguir impedir que essa barreira venha a ser quebrada, será qual lado que ela vai ficar, então, gente, vocês podem esperar, apesar do livro ter aparência de grande, você lê, quando você percebe que já está acabando, porque é sim uma leitura muito fluida, mas é muito fluida mesmo, e vale a pena, cada capítulo, cada capítulo é cheio de acontecimentos, e no final, quando acaba, somos surpreendidos mais uma vez pela autora com os acontecimentos, porque é de tirar o fôlego, sim, a vontade é de terminar esse, já pegar o outro, porque é eletrizante do começo ao fim, mas vamos ver o que vai nos aguardar no próximo livro. Bom, gente, é isso, gostaram do vídeo? Espero que sim, se gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, e compartilhe esse vídeo com algum amigo, ok? Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, e até a próxima!